Em santidade e a paz de Cristo no seu coração, estou junto contigo para mais um vídeo da playlist Práticas de Jejum. Vamos praticar o jejum? Você que sempre quis começar a prática do jejum, mas não sabe como fazer, eu reservei dicas preciosas de Monsenhor Janazabib. O conteúdo dessa playlist vem do livro, um livretinho assim, ó gente, fininho, mas muito poderoso. Um livro escrito por Monsenhor Janazabib. É um livro que condensa as principais práticas de jejum que a igreja nos ensina, porque todo mundo pode jejuar e a Santa Igreja pensou em você. Hoje nós vamos falar sobre o jejum da igreja, estamos falando da igreja, né? Então vamos falar sobre o jejum da igreja. Eu sei que existem muitas pessoas que já praticam o jejum de Daniel ou outro tipo de jejum, é inválido, não é válido? Claro que é, Deus conhece o seu coração, mas a igreja pensou em um jejum democrático, para que todo mundo possa jejuar. Vamos lá? Antes da gente entrar no conteúdo, te lembro, deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Lembro também que o livro Práticas de Jejum está linkado aqui embaixo na descrição, deixei o link para você que quer adquirir. É daqueles livros de cabeceira, que a gente consulta a vida inteira, sabe? Assim é chamado o tipo de jejum prescrito para toda a igreja, que é por isso extremamente simples, podendo ser feito por qualquer pessoa. Alguém poderia pensar que esse seja um jejum relaxado, ou que nem seja realmente jejum, porque ele é muito fácil. Mas não é bem assim não, viu? Esse modo de jejuar vem da tradição da igreja, a sagrada tradição, como ela é importante para nós, né? Pode ser praticado por todos, sem exceção. Sendo esse o motivo, porque é prescrito para toda a igreja. O básico desse tipo de jejum é que você tome o café da manhã, e você vai perceber que as quatro formas de jejum que nós vamos abordar aqui nessa playlist, começam com o café da manhã. Esse café precisa acontecer até no máximo 10 horas da manhã, combinado? Pode ser que você me diga assim, Ana, mas eu não consigo comer nada de manhã. Então nesse dia, a sua penitência, vai ser pelo menos beber alguma coisa. Tomar um suco, ou uma vitamina, uma fruta, quem sabe uma coisa mais leve, para que seja ali o seu café da manhã. O seu café da manhã seja o start do seu dia de jejum. Então você vai tomar o seu café da manhã, e a outra refeição, a que você não vai fazer, será substituída por um lanche simples, de acordo com as suas necessidades. Você vai escolher ou o almoço, ou a janta, para trocar por um lanche simples. Ana, o que é lanche simples? O tipo de lanche que você já faz todo dia, um sanduíche, um pedaço de pão, ou um cuscuz, né? Os nordestinos aí gostam de comer um cuscuzinho com ovo, não é? Não é para fazer banquete não, viu gente? Mas você vai fazer o lanche que você já faz todo dia. Tem gente que, o pessoal do nordeste, coma a macaxeira, né? Come o pãozinho com ovo, o pessoal de São Paulo gosta do pãozinho com ovo e café. Você vai comer do jeito que você costuma lanchar todo dia, um pedaço de bolo, um soco de fruta, um chá, tranquilo, tá? Como no dia de jejum, geralmente, a gente já observa a abstinência de carne, Então você vai evitar nesses lanches o quê? O presunto, a carne, tudo que é que não vem do mar. Todo tipo de carne que não vem do mar. Eu vou deixar aqui na descrição para você um vídeo que já tem aqui no canal só sobre abstinência de carne, sabe? Mas nesse dia, o seu lanche não pode ter carne, tá bom? É nisso que você precisa pensar. Então você substituiu ali, ou o almoço, ou a janta, por um lanche. Naquela hora, você vai lanchar. Dessa maneira, por exemplo, se você escolheu o almoço para fazer a refeição completa, no jantar faz um lanche que lhe dê condições de passar o resto da noite bem. O conceito de jejum, atenta a isso, hein? Não exige que você passe fome. Nas aparições em Medjugorje, a própria Nossa Senhora repetiu várias vezes jejuar é refrear a nossa gula e disciplinar o nosso comer. Assim a gente também disciplina a nossa alma. Algo importante a frisar já encerrando esse vídeo. Entre essas refeições, café da manhã, almoço ou lanche, jantar e lanche. Você não vai ficar beliscando. Nada de ficar toda hora ali tomando um cafezinho, comendo um biscoitinho, uma bolacha, nada disso. É só essas três refeições durante o dia. A gente pode até achar que é um jejum relaxado, mas não é não. E Deus conhece o seu coração. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui embaixo nos comentários para a gente continuar conversando. E que Deus te abençoe. Tchau, tchau.